E a Anvisa aprovou o terceiro estudo de mais duas vacinas contra o coronavírus. Os testes clínicos vão ser feitos em 5 mil voluntários de São Paulo e da Bahia. O estudo prevê a realização de testes em cerca de 29 mil voluntários no mundo, sendo 5 mil aqui no Brasil. O ensaio clínico é composto por três estágios e o Brasil participará da fase 3 do estudo. É uma parceria entre a Pfizer e uma empresa alemã chamada BioNTech. E essa parceria prevê um tipo de vacina diferente dos que a gente aprovou até o momento, porque essa vacina usa apenas um fragmento do vírus para induzir a resposta imune. De início, serão mil voluntários com idades entre 18 e 85 anos, moradores dos estados de São Paulo e Bahia. A Anvisa se baseou em resultados de estudos in vitro, mas também em resultados de estudos in humanos realizados nos Estados Unidos, para ter certeza de que a segurança estava caracterizada o suficiente para que pudesse ser usado em voluntários brasileiros. Para esse infectologista, o ideal seria uma vacina que protegesse as pessoas da doença, dos casos graves e que fosse uma dose única para quebrar de forma rápida a cadeia de transmissão do vírus. O Brasil tem uma expertise enorme de campanha de vacinação, facilitado mais ainda pela capilaridade do SUS, pelas unidades do SUS que você tem em todos os municípios brasileiros.